Sr. Deputado Manuel Mota, o que hoje os estudantes e os bolseiros ficaram a saber com a reunião que tivemos com o Diretor-Geral do Ensino Superior é que com o Decreto-Lei 70-2010 que diz respeito aos apoios sociais, há 25% dos bolseiros que vão baixar de escalão ou vão deixar de ser apoiados pelo Sistema de Ação Social. Mas nós sabemos que pode estar em causa 24 mil estudantes que vão deixar de ter apoio. Isto num país em que, de acordo com estudos que certamente não questionará, Belmiro Cabrito da Universidade de Lisboa, em 10 anos um terço dos alunos mais pobres deixou a Universidade. E mais, o Sr. Deputado citou a OCDE, mas saberá que no estudo da OCDE também se diz que Portugal é o país da União Europeia com as terceiras propinas mais caras, sabendo nós que os portugueses não são quem tem mais rendimentos. E o que hoje nós ficamos a saber foi que esse ataque violento sobre a ação social é o resultado do PEC no Ensino Superior. O Sr. Deputado veio aqui também falar de ciência. Pois muito bem. Eu gostava de lhe perguntar se não acha que o compromisso com a ciência implica também um compromisso com os cientistas. Porque as curvas que o Sr. Deputado mostrou naqueles gráficos são curvas também de precariedade. Dos 20 mil bolseiros que existem em Portugal, a maior parte deles recebe 745 euros por mês e não tem contrato de trabalho. Quando há poucos meses, há um ou dois meses aqui nesta Assembleia, votamos a existência ou não de um contrato de trabalho para os bolseiros, o Partido Socialista chumbou. Chumbou os direitos laborais mais básicos destes bolseiros. E não se pode encher a boca com a ciência se não se tem o mínimo de respeito pelas condições em que os cientistas produzem ciência. Nós propusemos, Sr. Deputado, que uma pessoa hoje altamente qualificada a fazer um pós-doc que ganha 1400 euros, uma pessoa depois de ter feito o seu doutoramento um investigador que ganha 1400 euros, que não vê a sua bolsa aumentada desde 2002, propusemos um pequeno aumento de 28 euros para estes investigadores. O que é que disse o Partido Socialista que era impossível? Chumbou um aumento pequeno para os investigadores, para os bolseiros de investigação científica. E ainda na semana passada, Sr. Deputado, esta Assembleia teve que, aprovando um projeto de resolução, enviar uma mensagem ao Governo sobre a ciência. É que o novo regulamento da FCT punha os investigadores estrangeiros de fora do concurso das bolsas de doutoramento. Felizmente, esta Assembleia aprovou um projeto de resolução do Bloco de Esquerda para contrariar essa exclusão que não é compatível com um compromisso sério com a ciência. Sr. Deputado, o Sr. não vem aqui falar de um compromisso com a ciência, mas o Governo não tem tido um compromisso com os cientistas, nem um compromisso com os estudantes mais querenciados. Obrigado.